Salve, salve, internauta da E-Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, a vida é um sopro e tudo é passageiro, minha gente. Menos o motorista não querendo levar este acontecimento de forma hilária, e sim de forma muito triste. 4 espíritos, 4 espíritos, 7 mil de janeiro. Morreu, minha gente amiga, no Rio, a atriz Ilka Soares. Ela estava internada, havia 10 dias, na clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. E passava por um tratamento contra um câncer de pulmão. Ela tinha 89 anos. Nascida na capital fluminense, ela atuou em filmes, novelas, teatro e também apresentou programas. Ilka estreou no cinema, aos 17 aninhos, no filme Iracema, dirigido por Vitório Cardinelli. Foi casada com o ator Anselmo Duarte, com quem atuou nos filmes Maior que o Ódio, 1951, de José Carlos Burley. Carnaval em Marte, 1955, de Watson Macedo. E depois, eu conto, em 1956, que os dois diretores assinaram juntos. Em 1953, ainda ao lado de Anselmo Duarte, iniciou sua carreira na TV, atuando em esquetes da TV Record. Nessa época, trabalhava também no rádio, além de participar de desfiles de moda. No programa Noite de Gala, da TV Rio, apresentado por ela, foi premiada como a melhor certinha de 1958, segundo eleição, realizada por Stanisley, Ponte Preta, em sua coluna semanal no jornal Última Hora. A lista reunia as mulheres mais bonitas do ano, e realmente, ela era um faicinho, uma beleza diferente, encantadora. Na TV Tupi, participou do programa O Céu é o Limite, como assistente do apresentador Jota Silvestre. Na TV Globo, Ilka estreou, em 1966, substituindo Norma Benjel, na apresentação do programa Noite de Gala. Ela também trabalhou como locutora no Jornal de Verdade, de 1968. Ela atuou em novelas como O Cafona, 1971, Bandeira 2, 1971, O Boffi, 1972, O Espigão, 1974, Anjo Mal, primeira versão, 1976, Elas por Elas, 1982, Champagne, 1983, Mandala, 1987, e Rainha da Sucata, 1990, entre tantas outras. Ilka Soares também foi casada com o ex-direitor-geral da Globo, o Articlec. Até o fechamento desta reportagem, minha gente amiga, não havia informações sobre velório inteiro do corpo da atriz. Vai com Deus, vai que o céu é teu. Agora vamos mostrar um outro atropelamento. Foi na novela Locomotivas, dirigida por Regis Cardoso. Esta foi a cena exibida no capítulo 36, a cena editada. Mas acontece que durante a gravação, Célia Biar atropelou mesmo Ilka Soares. Eu ensaiei um pouco ao carro sozinha, para frear bastante, para dar a sensação do atropelamento. Mas na hora de gravar, eu não sei se é porque eu estava muito nervosa com isso, muito encucada, achando, meu Deus, que a responsabilidade é o quase atropelar a Ilka. Que eu freiei o carro, mas freiei bem em cima dela. Agora eu não sei se foi o nervosismo, que eu talvez tenha tirado o pé da embreagem. O carro andou mais um pouco e de repente eu sei que eu vejo a Ilka voar por cima do capô, bateram para a presa, descer por cima do capô e as pernas dela assim, bom, eu morro, foi um segundo que eu não desejo a ninguém. Bom, foi, na verdade, um susto enorme, acho que o maior susto que eu já passei na minha vida. Porque nós chegamos a ensaiar, gravar duas vezes, que não ficaram muito autênticas. Eu digo que eu estava um pouco assustada, porque eu senti que a Célia estava insegura também, ela não estava se sentindo bem dirigindo o carro, o carro estava falhando. Enfim, conseguimos filmar, gravar, e foi feito direitinho, ela freou um metro, mais ou menos, um metro e meio de mim. E eu já tinha me virado de costas, achando que a cena tinha terminado, e de repente eu só senti um atrombado e senti que eu voei por cima do capô. Vejam agora a cena que não foi ao ar. E o Caçoares é atropelada por Célia Biar. E o Caçoares é atropelada por Célia Biar. E o Caçoares é atropelada por Célia Biar.